Hoje eu vou te ensinar a você resolver esse teu problema, mas é importante. Você, todos os dias, se você puder duas vezes por dia, é um exercício de massagem. Três minutos você faz de manhã e três à noite. E pra facilitar, eu vou estar fazendo com você os três minutos. E é exatamente isso que nós vamos fazer no rosto. Você fazendo a massagem, você vai estar ativando o colágeno, você vai estar mexendo nos músculos. E com isso, a finalidade é que esse músculo do rosto, ele vai aumentando, porque ele está sendo exercitado. E ele vai empurrando a pele pra fora. Por isso é que as rugas vão diminuindo e o rosto vai subindo. Porque você vai estar fazendo a massagem correta. Então, essa massagem que eu vou fazer, eu vou utilizar o óleo de jojoba. Por que o óleo de jojoba? Porque ele tem a mesma propriedade do sebo da pele. Então, quando você passa no rosto, a pele reconhece, é dela o óleo de jojoba. Aí, simplesmente, ela absorve. A pele, absorvendo tudo isso daqui, automaticamente a tua pele vai ficar mais hidratada. Mas eu recomendo, beba muita água. Ajude. A natureza é sábia. Você beber muita água, eu falo, faz exercícios, faz tratamento, você vai rejuvenescer o seu rosto. Então, o que eu vou começar hoje é com a massagem e eu vou fazê-la direto. Você tem óleo de coco? Ah, não tenho. Tem azeite extra virgem? Tenho. Pronto. Então, não deixe de fazer e utilize com óleo. Porque aí que acontece. Quando você faz a massagem, ela não está bem hidratada o rosto, ele vai mais duro. Por exemplo, eu não fiz a massagem ainda e eu vou estar fazendo agora. Então, na hora que eu passar o óleo, é que vai deslizar. Mas o primeiro exercício que eu vou fazer, se você quer acabar com essa parte, aqui fica meio caído, eu vou estar ensinando o exercício para tirar esse músculo. E o que você vai fazer? Você vai utilizar a mão e você vai utilizar a língua. São as duas ferramentas e fora isso, vai ser o óleo. Então, vamos começar a massagem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. Eu espero que você tenha gostado dessa massagem e conforme se tiver resultados, me manda essa informação, escreve neste vídeo, você espere 30 dias e inclusive eu estou fazendo o teste e 30 a 60 dias você vai ter resultado, não importa se a sua pele é muito enrugada ou não, você vai mudar a sua pele, isso eu te garanto. Foi muito bom estar com você, um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.